E agora nós vamos ouvir também um dos parceiros estratégicos da Secretaria de Estado da Cultura na viabilização das políticas para museus, um dos responsáveis pelo avanço que a área de museus tem tido no Brasil nos últimos anos, a gente comemorou há pouco de cinco anos da política nacional de museus, nós temos hoje, para o bem e para o mal, o estatuto nacional de museus, o estatuto dos museus, nós temos, estou provocando um pouquinho também, mas ele não vai responder as minhas provocações, porque ele vai ser muito breve na FAO, mas a criação do Instituto Brasileiro de Museus, sem dúvida, é um avanço inegável para todos na nossa área. E eu tenho a satisfação de chamar nosso parceiro, amigo, José do Nascimento Júnior, presidente do Instituto Brasileiro de Museus, para fazer sua saudação. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, Cláudia. Eu queria fazer uma... Normalmente quando a pessoa fala que vai fazer uma breve fala, ela acaba não fazendo. Eu não vou nem falar, vou fazer uma breve fala para não prometer algo que talvez eu não cumpra aqui. Mas para mim é uma satisfação muito grande como presidente do Instituto Brasileiro de Museus, poder estar neste fórum, neste encontro. Primeiro, por um momento onde vive a política de museus, a estruturação de uma política de museus do Ministério da Cultura, desde 2003. E São Paulo, sendo o estado, a unidade de federação, aonde tem a maioria das unidades museológicas, podendo fazer um encontro como esse. E depois, certamente, como paulista, poder também estar num momento como presidente do IBRAN e compartilhar esse momento do encontro. Bem, eu acho importante, eu quero ressaltar que a nossa relação com a Secretaria da Universidade do Estado da Cultura de São Paulo, ela é muito concreta, efetiva, a unidade de museus e o sistema são interlocutores permanentes. Nós temos tido com a Secretaria, apesar de opiniões diferentes sobre alguns temas, sempre um bom relacionamento. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha divergências, não tenha opiniões diferentes sobre determinados temas. O que, para a política e para a vida, é importante. Quer dizer, diferença faz parte, se a gente está falando de diversidade e diferença, é importante que haja opiniões diferentes. Se a gente está falando de democracia, é importante que haja opiniões diferentes. E não é diferente aqui, no caso, no campo dos museus. O Ministro da Cultura tem trabalhado essa política desde o início do governo do presidente Lula, com o ministro Gilberto Gil, e reafirmando agora, quando o ministro Juca Ferreira, na sua continuidade no Ministério, como ministro. E, mais recentemente, na criação do Instituto Brasileiro de Museus. Por que eu estou pontuando essas questões? Porque eu acho que é importante aqui para São Paulo a gente ter algumas reflexões. Primeiro, a importância de ter uma política pública na área de museus. Até 2003, nós não tínhamos isso do ponto de vista do Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura estava estruturado para ser, mais ou menos, um bom zelador das suas instituições. Quero dizer para vocês que, se eu tivesse assumido a coordenação de museus de artes clássicas, como eu assumi em janeiro de 2003 e depois do departamento, e só cuidado dos museus do Ministério, para a estrutura burocrática que estava ali, estava de bom tamanho. Mas eu tive uma trajetória que vem exatamente da relação dos museus em geral. Fui coordenador do Sistema Estadual do Museu do Rio Grande do Sul. Isso me deu uma outra visão, além de ter sido diretor de duas instituições de importância no Rio Grande do Sul, sobre a relação dos museus e as políticas públicas. Que é entender exatamente quem está na ponta. Que é percorrer um estado como era o estado do Rio Grande do Sul, e a todos os cantos entender as dificuldades e as facilidades também por estarem na ponta. Isso é importante. E quando eu fui para o Ministério da Cultura, eu não poderia, as críticas que eu fazia quando estava no Rio Grande do Sul, eu não poderia não tentar, pelo menos, responder parte delas na posição que eu fui convidado pelo ministro Gilberto Rio. Isso me colocou uma tarefa de constituir uma política, de pensar instrumentos e de pensar questões em três níveis. São instrumentos institucionais, instrumentos de fomento e financiamento, e instrumentos de democratização. Me parece que são um bom tripé para pensarmos uma política pública na área de museus. No caso dos instrumentos institucionais, nós temos aí dois instrumentos importantes. O Estatuto de Museus, que eu quero dizer para vocês, principalmente aqui em São Paulo, que é um instrumento extremamente moderno e importante para o conjunto dos museus, ao ponto de o Estatuto ser hoje utilizado, inclusive, pelo Ministério Público, para socorrer museus que estão em estado de algum perigo, no caso do Museu Maguta, no Amazonas, no caso do Museu Amapá, outro museu indígena, utilizando o Estatuto para dar suporte jurídico para estes museus. E todos nós aqui também podemos utilizar o Estatuto com este suporte, e que terá sua regulamentação, inclusive, do ponto de vista de um decreto regulamentador nos próximos meses. O Instituto Brasileiro de Museus, que é, na verdade, um dos maiores ganhos, talvez, da área nesse processo todo, que, na verdade, nós constituímos uma política, o setor mostrou que tinha maturidade e pujança, e conseguimos, então, constituir um órgão para gerir essa política para 2.667 museus no país. Os instrumentos de fomento, nós temos aí os editais, a própria Lei Rouanet, e os instrumentos de democratização, que são fóruns como esse, são as capacitações, e são os próprios editais, que também são instrumentos de fomento, mas também são instrumentos de democratização. E nesses cinco anos de política nacional de museus, nós criamos um paradigma, que eu acho que é importante pontuar aqui. Primeiro, dos museus federais que nós encontramos em situações difíceis, uns um pouco melhor, outros um pouco pior, nós investimos, para dar um exemplo, só no Museu Nacional de Belas Artes, 27 milhões de reais, para a recuperação. Montar uma reserva técnica digna, de um Museu Nacional de Belas Artes, reestruturar o museu, e sem que este museu, ou qualquer museu federal, tivesse qualquer processo de terceirização na sua gestão. Eu acho que também essa é uma diferença aqui, em relação às questões colocadas em São Paulo. Eu acho que é bom a gente pontuar, porque nós somos amigos, discutimos, mas tem diferenças do ponto de vista da gestão. Eu acho que o Calil, a mesa, o Roberto, a tudo, também colocaram isso. Nós entendemos que o Estado tem um papel na gestão da cultura. E para os seus órgãos, ele tem que manter esses órgãos. E no caso dos museus, nós não nos furtamos de investir nos museus e cuidar dos museus como museus federais e como patrimônio nacional. Então, nós, de maneira nenhuma, fizemos qualquer movimento para criar, e no caso aqui em São Paulo tem um paradigma de gestão que eu vejo positivo em alguns casos, mas em outros eu tenho algumas ressalvas, que é a questão das OES. Eu acho que é importante a gente pontuar isso para que a gente tenha o debate claro, as opiniões claras. Então, eu acho que nós não criamos nenhum OES no governo federal. E mantivemos os nossos museus com reformas, fizemos concurso público para os funcionários, entrou mais novos funcionários, as estruturas melhoraram do ponto de vista, não só o Museu de Pelas Artes, mas o histórico, nacional, imperial. Poderia listar aqui vários, vários. E vamos abrir agora, por conta do Ibrante, mais concurso, mais funcionários. Só o Museu Nacional de Pelas Artes vai receber 30 funcionários nesse concurso. Ou seja, uma visão também de fortalecimento das contas, de qualificação, de entrada de técnicos, e de qualificação, inclusive, e salarial, porque o plano de carreira da cultura e uma série de questões. Então, quer dizer que este é uma visão de política pública, bem definida, e dizendo que a realidade de São Paulo, certamente, não é a realidade do Acre, do Amazonas, de outros estados, que quando a gente fala assim, bom, tem 900 museus mapeados em São Paulo, se você for olhar o Nordeste do país e o Norte, há um... muito raro é feita, não só a presença de museus, mas das estruturas de cultura. Então, o que vale para São Paulo, em termos de algumas questões, e o Sul, a região Sudeste, não vale para outras regiões. Vários municípios, por exemplo, não têm museus. Hoje, 20% dos municípios brasileiros têm museus. E desses 20% de municípios que têm museus, na sua maioria, estão concentrados nas grandes cidades. Tente pensar que os Estados Unidos têm 18 mil museus, e que o estado de Nova Iorque tem 1.500 museus, ou que a Áustria, é um país que menos um terço da população tem 8 milhões de habitantes, tem 2 mil museus. Portugal, que é 18 vezes menor que o Brasil, tem 1.500 museus. Então, se você pensar nessas proporções, para o hemisfério sul do mundo, nós até podemos estar bem com 2.600 museus. Mas, se a gente olhar o porquê que o Hemisfério Norte tem tantos museus, nós ainda faltam muitos museus, meus pais. Muitos museus de muitas tipologias. Por quê? Porque o museu é a estrutura básica do direito à memória da população. Sem esta estrutura básica de direito à memória, nós não temos razão de existir enquanto Ministério da Cultura, ou Secretaria da Cultura, municipais ou estaduais. Por quê? Porque as estruturas do Estado estão aí para garantir direitos. O Ministério da Cultura existe para garantir o direito à cultura à população. Não é para fazer política para os produtores culturais, ou para os funcionários do Ministério, é para a população. A mesma coisa o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não faz política de saúde para os médicos, ele faz para a população. O Ministério da Educação faz política de educação, não é para os professores universitários, ele faz para a população. Então, as estruturas municipais, estaduais e de cultura estão aí para gerir direitos. E se não, a população não precisaríamos existir. E é esse direito básico, que é o direito à memória, que nos serve na questão dos museus. A presença de cada um de nós, lá na ponta, estruturando os seus acervos, os seus museus, é fundamental para garantir o direito à memória à população. Eu tenho N exemplos disso, N exemplos da importância desse processo, da garantia do direito à memória, básico, como o direito básico. A gente sabe que o museu no interior, às vezes é geladeira política. Aquele professor que não apoia o prefeito, o prefeito fala, ah, então vamos lá para o museu. Eu vivi isso, eu conheço essa realidade, aí a pessoa vai lá, começa a trabalhar, toma gosto, toma pé daquela situação e vira um técnico de pensar o museu, de estruturar o museu, de pensar como é que vai melhorar aquela situação. E qual é o papel do Estado aí? É capacitar, é ajudar, é fazer sair daquele processo interno e mostrar, juntar as pessoas para ver, olha, o que você está fazendo aqui pode ajudar o outro. O que você está fazendo ali, que é uma dificuldade, ali é uma facilidade, juntar essas experiências. Quero dizer para vocês que nenhuma grande realização técnica na área dos museus saiu dos grandes museus. Sempre saiu dos pequenos. Os grandes depois se apropriam. Por quê? Porque a dificuldade faz a ter atividade. e com isso a gente consegue superar. Então, este fórum aqui, esse encontro, ele é mais do que a gente se encontrar, estar aqui há três dias, é bom poder ter tido a oportunidade de estar aqui com vocês, pelo menos aqui no final, para a gente entender que mais do que política de museus, às vezes eu falo assim, eu falei isso inclusive na aposta, às vezes eu sinto que eu não estou falando de política pública, às vezes eu estou falando de autoajuda, porque eu estou dizendo para as pessoas, é importante se encontrarem, é importante discutirem juntas, é importante estarem juntas, é importante ter soluções conjuntas. porque eu sei o que é estar em um museu, e aí quando fala assim, ah, mas eu tenho que ir fazer uma reunião fora, pô, mas eu tenho que ver se está tudo bem no meu museu, se o guarda abriu, se a moça abriu, se está limpo e tal, ainda tem que sair para fazer uma reunião, para ir me reunir, discutir, nem sempre as coisas da reunião dão resultado imediato, então aí tem uma certa frustração, mas acaba que a médio e longo prazo vai reunindo mais gente, vai ter soluções, e nós vamos conseguindo ter um processo de sinergia muito importante. Então, eu quero dizer para vocês aqui que o Instituto Brasileiro do Museu está aberto para vocês, porque ele é resultado disto aqui, deste fórum, dos diversos fóruns que ocorreram no Brasil, o fórum nacional, de diversas fóruns estaduais, municipais, e desta relação direta, de interlocução, com os museus, com os profissionais, com aqueles que trabalham, com aqueles que são museólogos, ou que não são museólogos, aqueles técnicos, com aqueles museólogos que eu falo, aqueles adoradores de museus, que gostam de museus. Esse que é o processo do Instituto, e esse que é o processo da política. E o Instituto de Museus, ele é uma conquista de todos nós, e deve ser apropriado por todos nós. Porque hoje, nós somos uma referência, não só aqui na região, vamos dizer assim, na América do Sul, mas internacional. O fato da gente trazer para o Brasil o encontro, a conferência do ICOM 2013, não é pouca coisa. Mostra o quanto o resto do mundo está percebendo as ações que estão acontecendo aqui no Brasil. de uma maneira geral, com todas as instituições, o ICOM, a ABM, o COFEM, os COEN, todos, todos, todos nós. É um ganho coletivo isso. E para isso nós precisamos ficar cada vez mais juntos. E reivindicar, primeiro, as políticas públicas na área do museu, mais orçamento para a área, disputar isso em cada âmbito, mas não perder de vista o que nós ganhamos. Não perder de vista o que nós ganhamos. e isso eu quero parabenizar aqui a Secretaria por esse encontro, a Cláudia, a Cecília e a equipe. É fundamental para que a gente dê conta de um trabalho coletivo e permanente. Não é pontual, é permanente. Os museus são instituições permanentes e nós também queremos uma política permanente de museus. Muito obrigado e parabéns a todos.